Por onde passei, deixei corações partidos Não tente me entender, porque eu não faço sentido Um pouco fora da lei, nem bato bem da cabeça Eu vou embora antes que eu te enlouqueça Foi foda, gostoso, enquanto durou Mas é que eu não nasci pra entender o danado do amor Nem é por você, tenho medo das histórias que ouvi E ele já causou Marvila! Eu disse que seja tarde, vamos parar com isso Eu quero liberdade e você quer compromisso A verdade pra mim vem antes de tudo Sinceridade é o que eu mais prezo nesse mundo Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade Não é por maldade Eu te amo e você também sabe Não é por maldade Por onde passei, descei corações batidos Não tente me entender, porque eu não faço sentido Um pouco fora da lei, nem bato bem da cabeça Eu vou embora antes que eu te enlouqueça Foi foda, gostoso, enquanto durou Mas é que eu não nasci pra entender o danado do amor Nem é por você, tenho medo das histórias que eu vi Que ele já causou Antes que seja tarde, vamos parar com isso Eu quero liberdade E você quer compromisso e a verdade pra mim Bem antes de tudo Sinceridade é o que eu mais prezo nesse mundo Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade Eu gosto do cheiro que você deixa no meu travesseiro Eu gosto da gente pegando fogo no chuveiro Mas é que eu também gosto da minha liberdade Eu sumo, mas eu volto, não é por maldade Não é por maldade Eu te amo e você também sabe Por onde passei, deixei corações batidos Não tente me entender porque eu não faço sentido